HOMENHAGEM AO MESTRE FUNDAMENTAL BUDHA SHAKYAMUNI Verso de abertura de Sutras O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso É difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata Seguimos a palestra explicando a sabedoria do Sutra do Diamante A última palestra foi três meses atrás, em 28 de abril Já foi explicado a bodhi da geração da mente, do sendeiro do Prajna Hoje é a décima primeira palestra Continuam com a explicação da bodhi do controle da mente Ou subjugação da mente Então, o Sutra do Diamante diz Além disso, a respeito dos fenômenos, um bodhisattva não deve residir nelas quando pratica a doação Isto é, doar sem apego a forma, som, odor, sabor, tato ou pensamento Subudhi Um bodhisattva deve doar assim, sem se apegar às conceitualizações Por que razão? Porque se um bodhisattva pode doar sem se apegar às conceitualizações Seus méritos serão incomensuráveis Subudhi O que pensais? O espaço para o leste é mensurável ou não? Não, Bhagavad Não o é Subudhi É mensurável o espaço para o sul, o oeste, norte, os quatro pontos intercardeais Zenit, Nadir ou não? Não, Bhagavad Não o é Subudhi Os méritos de um bodhisattva Que quando doa, não se apega às conceitualizações São igualmente incomensuráveis Subudhi A mente de um bodhisattva deve residir de acordo com este ensinamento Agora vou explicar Gerar a mente do bodhi Ou o estado do bodhi da geração da mente Não é apenas um pensamento, uma ação mental É preciso agir de forma concreta para liberar os seres A partir da liberação dos seres Subjugamos nossas próprias aflições Aprofundamos A verdadeira realidade E alcançamos a perfeição de beneficiar a nós mesmos e aos outros Portanto, após o bodhi da geração da mente Ou também conhecido como bodhi do voto da mente Deve-se avançar na prática Deve-se avançar na prática Bodhi da cultivação da mente E gradualmente subjugando as suas aflições Para que não surjam Antes do sétimo estágio do bodhisattva Também chamado o estágio do não retorno Isso é chamado de bodhi do controle da mente Ou subjugação da mente Então, aqui é muito importante saber Que o sétimo nível do bodhisattva É conhecido como o estágio do não retrocesso Que significa que ao chegar a esse estado Então as aflições estão bem controladas Até somente Tendências habituais sutis existem Mas já não tem cobiça, raiva e ignorância Então, quando nós falamos de Renascer na terra pura do amitava E aprender com os budas e bodhisattvas Ao chegar ao nível do sétimo nível do bodhisattva Então, de nível de não retrocesso Aí voltamos ao reino humano Para atingir a budidade Quando falamos da prática do bodhisattva Em resumo, ela não passa das seis perfeições À paramitas As quais são Generosidade, disciplina, paciência, diligência Concentração e sabedoria Essas seis perfeições São guiadas pela sabedoria prajna E estão interligadas Uma perfeição contém todas as perfeições Geralmente, Bodhi, nesse sutra Coloca em primeiro lugar a grande compaixão Para liberar os seres O que está especialmente alinhado com a prática da generosidade Dar tudo o que temos aos seres Para que eles se libertem do sofrimento E alcancem a felicidade Portanto, esse sutra Foca a generosidade como a prática principal Para abarcar as seis perfeições De beneficiar os outros A todos os seres Como a generosidade pode abranger as seis perfeições A generosidade ou a doação tem três tipos Três aspectos Primeiro é a generosidade de recursos Da riqueza Dar recursos materiais Para ajudar os outros Para aliviar a pobreza É a generosidade de recursos Usar força física Ou até mesmo sacrificar a vida Para ajudar os outros Também é a generosidade de recursos A diferença está em que itens Como comida e roupa São chamados generosidade de recursos externos Enquanto força física, mental e a vida São generosidade de recurso interno Essa generosidade de recursos É a prática dos parâmetros E dos recursos em um sentido restrito Segundo tipo de generosidade É a generosidade da ausência de medo Ou seja, segurança Generosidade da segurança Fazer com que os seres Se libertem de todos os medos O que corresponde às parâmetros Da disciplina e da paciência A disciplina nos permite Viver em harmonia com os outros Sem causar ameaças Ou desconforto aos outros Por exemplo Os assassinos criam amenazas A sobrevivência Ladrões criam medos De perder bens Então Manter a disciplina Comportar-se de forma pura Não prejudicar aos outros Permite que as pessoas Vivam em paz Em harmonia Mas As personalidades Os humanos São muito diferentes Se você se comporta Com disciplina Outros podem não Tratar com respeito Ou eles não se comportam Com disciplina Com moralidade Nesse caso Se não puder Influenciá-los Ou evitar conflitos Se não suportar E começar Até começar a brigar O medo E a violência Surgem Portanto É necessário Manter a disciplina Restringir a si mesmo E ser paciente E tolerante Com os outros Perdoar os outros E assim Praticamos A generosidade Da ausência De medo Da segurança Terceiro tipo Da generosidade É A generosidade Do Dharma Isso inclui As parâmetros Da diligência Concentração E sabedoria O prajna Sabedoria É a compreensão Clara Dos princípios E dos fenômenos Sem sabedoria Caímos nos extremos Errôneos Errados Eternalismo E nihilismo Sem saber O que é O Dharma O que é Certo Correto O incorreto Assim como Podemos Liberar Aos outros A concentração Paramita Ajuda A discernir O momento Certo Se nossa mente Está dispersa E apegada Às coisas mundanas Não podemos Ver claramente As circunstâncias E situações Nem as disposições Dos seres Então Não poderemos Oferecer O ensinamento Correto Para os seres A diligência Ou esforço É vigoroso E destemido Com esforço Podemos superar Obstáculos Ensinar Incansavelmente E beneficiar Os outros Sem nos Perturbar Assim Os seis Paramitas Estão Integrados Na prática Da generosidade Generosidade Dos recursos Da segurança E do Dharma E que é A prática Do Bodhi Para liberar Os seres Devemos Sacrificar A nós Mesmos Para beneficiar Aos outros A generosidade Isso Requer Doações Materiais Para satisfazer As necessidades Dos seres É necessário O espírito Da disciplina E da paciência Para alcançar A harmonia E a paz Entre as pessoas E a educação Através Do esforço Concentração E sabedoria Para renovar Os pensamentos E vontades Dos seres Conduzindo-os Ao sendeiro Do meio No passado Os princípios Do sanga De harmonia Na distribuição Dos benefícios Respeito E obediência Às regras E consenso Nas visões No sanga Também São A implementação Do espírito Das seis Perfeições O Buda Disse A subúdia Quando Os Bodhisattvas Praticam A generosidade Das seis Perfeições Para beneficiar Os seres Eles Devem Fazer Isso Sem Se Apegar Aos Fenômenos Isso Significa Que Elas Não Devem Se Apegar Às Formas Apariências Ao praticar A generosidade A doação Nem Se Apegar Aos Sons Cheiros Sabores Sensações Tácteis E pensamentos Ao praticar A generosidade Sem Apego Aos Fenômenos Refere-se A todos Os fenômenos Cheiros Sabores Sensações Tácteis E pensamentos Referem-se Aos Objetos Da Consciência Apegando-se Significa Agarrar-se E não Soltar Quando Os seres Encontram Os seis Objetos Dos sentidos Tudo O que Reconhecem Surgem Apegos Ao que Percebem Como Real Tomam Formas Como Reais Sons Como Reais Acreditando Firmemente Que existem Dessa Maneira Sem mudar Permanentemente Essa experiência É real E permanente E não Muda Não existe Tal coisa Não existe Tal Fenômeno Devido Ao apego Aos Objetos Dos sentidos Eles são Influenciados Por Elas E não Conseguem Se liberar Os Bodhisattvas Ao praticar A doação Para liberar Os seres Devem Se afastar Do apego Ilusório Em relação Ao Doador Ao Receptor Ao Objeto Doado Ao Momento Da Doação Ao Local Da Doação A Causa Da Doação E Aos Resultados Efeitos Da Doação Apenas Ao Realizar A doação Sem Apego As Apariências É Que Elas Podem Realmente Beneficiar Aos Seres Doar Sem Apego As Apariências Agora Caso Contrário Ao Pensar Que são Eu O Doador E Elas São Os Receptores E o Que é Doado Tem Tais E Tais Características Esperando Retribuição Do Receptor Esperando Recompensa Futura E Até Mesmo Sentindo Orgulho E Arrogância Por isso Tudo isso Surge Do apego As Apariências Das Coisas Isso Não Se parece Em Nada Com a Prática Do Bodhisattva Real Portanto O Buda Concluiu Dizendo A Subute A Prática Do Bodhisattva Deve ser Tal Que Não Se Apegue As Apariências As Apariências Dos Seis Objetos Dos Sentidos Ao Praticar A Generosidade A Doação Sem Apego As Apariências Pode Subjugar As Aflicções Controlar Nossas Aflicções Da Cobiça Raiva E Ignorância E Estabilizar A Mente Bodhi E Os Méritos Obtidos São Vastos E Inconcebíveis A Doação Com Apego As Apariências Não Pude Alcançar O Sunyata Das Três Engrenagens Que São Doador Receptor E Objeto Doado E Os Méritos Obtidos São Limitados E Mensuráveis Não Importa Quão Grandes Sejam Esses Méritos São Apenas Recompensas Limitadas De Seres Humanos E Celestiais Mas Se a doação A generosidade É realizada Em harmonia Com o Prajna Sabedoria Integrando Essa doação A natureza Do Dharma Dedicando-a A todos os seres Para que todos Alcancem A grande O grande Despertar Então Os méritos São Infinitos E Inconcebíveis É Como Uma Gota De Água Sendo Lançada No Oceano Tornando-se Parte Da Natureza Infinita Da Água Do Oceano Uma Gota Se torna Um Oceano Para Ilustrar Isso O Buda Perguntou A Subudhi O que Você Acha Subudhi O espaço No leste Pode ser Mensurado O espaço No sul Oeste Norte Bem como Os quatro Pontos Intercadeais Acima E abaixo Pode ser Mensurado Subudhi Respondeu Claramente Com Firmeza Não A todas Essas Perguntas Então O Buda Diz Da Mesma Forma Que o Espaço Não O espaço Nas dez Direções É Inconcebível Os méritos Da doação Sem apego As aparências Do Bodhisattva Também São Inconcebíveis Ou Inconmensuráveis Isso Não Significa Que a Vastidão Do espaço Descreva A grandeza Dos méritos Mas Que a Natureza Do espaço Sem Possuir Sem Apegar-se Sem Limites Ou Quantidades Mensurável É Semelhante A natureza Intrínseca Da doação Sem Apego As aparências Os Bodhisattvas Devem Assim Residir E Praticar Portanto O Tathagata Diz O Bodhisattva Deve Simplesmente Residir Como Ensinado A doação Sem Apego As aparências Refere-se A doação Em harmonia Com O Sunyata Compreendendo Que tanto O doador Quanto O que é Doado Não Possuem Uma natureza Intrínseca É Uma doação Sunya É Ilusória Onde Causas Efeitos Benefícios Aos Outros E a si Mesmo Todos Existem Como Fenômenos Aparentes Sem Perder Ou Corromper A essência A essência Do Sunyata E o Buda Temia Que as pessoas Praticassem A doação Com uma mente Indiferente Ou que se Apegassem Apenas Aos princípios Teóricos Sem Ações Práticas Por isso Ele destacou Os méritos Inconcebíveis Para demonstrar A relação Causal Da Doação Da Generosidade Anteriormente A Bodhi Da geração Da mente É centrada No voto De liberar Todos os seres E portanto Em harmonia Com o Prasya Enfatizando O Sunyata Do Eu Agora Na Bodhi Do controle Da mente O subdicação Da mente É centrada Na prática Real De beneficiar Os outros Em harmonia Também Com o Prasya Mas Enfatizando Sunyata Dos fenômenos E aí As aparências As aparências Ou o templo Ou os mestres Ou os instrumentos Todas essas coisas São aparências Mas são Mas são No começo E depois Resitamos Fazemos Praticamos Mas incorporando o que? O Dharma O ensinamento Como algo próprio Algo interno Internalizado Nós Nós Convertemos Tudo Buda Buda Sanga Tudo Tudo Todas as aparências Fenômenos Tudo Apego E aí Você Entra Direitamente E se torna Buda Ou completamente Corretamente Liberado Iluminado Amin Dovah Dovah